Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje eu vou fazer duas tranças no meu cabelo, são duas tranças que eu vi num canal da Missou, uma loura belíssima com cabelo bem liso, então eu fiz no meu cabelo cacheado pra vocês verem que dá pra fazer, ó eu cachei o cabelo, que dá pra fazer também em cabelo cacheado, ele fica diferente, mas igualmente bonito. E comente aqui embaixo, o que você achou desse vídeo que eu fiz no meu cabelo? Você viu direitinho, você escutou quando eu tava falando de costas? Faça seu comentário, faça sua crítica, eu quero saber, é muito importante pra gente do lado de cá saber como você tá recebendo isso. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre um encontrinho que eu estou planejando, um encontrinho de fãs aqui do canal, vamos ver se dá certo, provavelmente vai ser numa esmalteria aqui em São Paulo mesmo. Tô super ansiosa pra isso dar certo, tô planejando tudo direitinho pra gente fazer uma coisa bem legal pra vocês, tá bom? Não sai daí não, que eu tô voltando já já. Nós vamos pegar uma mecha de cabelo aqui do alto da cabeça, aqui na frente você pode deixar as mechinhas. Vai simular uma franja. Vamos prender esta mecha baixa. Rodar nela mesma. Dá uns beliscão. Com essa mecha de cabelo que sobrou, mais um pouquinho do de baixo, ó, vou pegar aqui. Separo. E começa uma trança de três pontas. Uma trancinha normal. E aí E aí E aí E aí A segunda trança eu vou aproveitar a mesma coroa que eu fiz aqui de torcidinhos E também vou iniciar com essa sobra aqui Uma trança de três pontas E aqui eu vou embutir as partes laterais aqui A mão não alcançou mais? Traz aqui pra frente Oxe, tá ligado? Eu não tô vendo Prontinho! Estão aí as duas tranças no cabelo cacheado E você achou que eu tivesse esquecido do seu beijo, né? Esqueci não! Hora do beijo! O primeiro beijo vai pra Débora Costa e a filha dela, Bárbara Elas são de Itaboraí, no Rio de Janeiro Um beijo pra vocês! Rio de Janeiro tem comparecido bastante aqui, hein? Júlia Maria, de São Paulo, ela não falou a cidade Um beijo, Júlia, pra você As amigas Erika Weiksel e Rebeca Martins Elas são de Brauna, em São Paulo É a região lá de Aracatuba Pessoal, um super beijo pra vocês Muito obrigada por estar aqui comigo Por participar Eu tô esperando o seu comentário aqui embaixo O que você achou dessa trança no meu cabelo Você escutou eu estando de costas Você ouviu bem a minha explicação Não ouviu Gostou, não gostou Comenta aqui embaixo, é super importante E não esquece do seu like Não esqueça de se inscrever E não esqueça de configurar o canal Assim você recebe todo sábado Uma super novidade Um beijão pra vocês Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri